Pode botar a dança aqui, o DJ já faz um tempo, vai Esse pique, pô Eu falei, vai, vai, vai Tipo maradona de arraspa, gome, toma Tipo maradona de arraspa, gome, toma Pra aquecer, só pra Tá ligado, né, eu só mandei Pra ver que o Jato se... Merece Sarra por maloca, sarra por maloca Já disse esse pê, te bota, te bota Já disse esse pê, te bota, te bota Já disse esse pê, te bota, te bota O DJ do baile já gosta de tocar nesse pique favelão A raiz tá buceta no chão, tá no chão, tá no chão, tá no chão A raiz tá buceta no chão, tá no chão A raiz tá buceta no chão, nesse pique favelão A raiz tá gravando já? Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco, 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 passo Tipo maré, dona de arraspa, gome, toma Pra aquecer, sopa Tá ligado na tua sensação, deu só a mandeira Pra ver que o jato merece Super hidrada, tio Sarrar por malota, sarrar por malota Já disse esse pê, te bota, te bota Já disse esse pê, te bota, te bota Já disse esse pê, te bota, te bota O DJ do baile já gostar de tocar nesse pique favelão Arrasta a buceta no chê, tá 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 no chão Arrasta a buceta no chão, arrasta a buceta no chão Nesse pique favelão Piranha do caralho, joga a Buda quando eu faço Piranha do caralho, joga a Buda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco, passo o saco e sal Vou sorrar, vou sorrar, nas novinhas do Tirecão Vou sorrar, vou sorrar, nas novinhas do Tirecão Pra mim você é o mais pica danado Tirecão